Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã dessa segunda-feira com uma ótima notícia no Flamengo e mais um caminhão de informações de tudo que está rolando no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, meu camarada inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento, é muito importante para nós. Então, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Vamos às notícias do Flamengo. Eu já começo esse vídeo falando sobre uma resenha, na verdade. Eu vou começar com uma resenha. Ontem, lá no Twitter, eu levantei uma bola lá, zoando os vascaínos, falando que o vascaíno está tudo chorando por causa do gol anulado e tal. Se eu fosse o Marcos Braz, eu iria lá no Vasco e compraria o Benítez para ser reserva do Arrascaeta. Mãe, muita gente veio e comentou sobre esse assunto de comprar o Benítez, que o Benítez é um bom jogador e tal, tal, tal. E é um cara barato, apenas 15 milhões de reais, de 15 a 20 milhões de reais é o valor de mercado do Benítez. Daí eu pergunto a vocês aqui no YouTube, inscritos no nosso canal, vocês que acompanham aqui diariamente o nosso conteúdo. Você, torcedor do Flamengo, compraria o Benítez para ser o reserva do Arrascaeta? Inclusive, foi a pergunta que eu fiz para o Domi. Perguntei ao Domi se ele pretende indicar algum jogador, pedir para que o Flamengo compre algum jogador para ser o meia de criação, principalmente quando o Arrascaeta não tiver. E daí ele falou que não iria contratar, se não fosse melhor do que os que já estavam e tal, e tal, e tal. Aquela coisa toda. Mas, queria saber de você. Contrataria ou não o Benítez para o Flamengo? Comentem, por favor. Já que a gente está falando de Vasco, vou seguir nesse assunto, mano. A gente está falando de Vasco. O Vasco vai na CBF para reclamar aí do gol que, segundo eles, foi mal anulado. Cara, quando é o contrário, quando os caras anulam o gol do Flamengo, mano, é tudo normal. É tudo tranquilo, estava anulado, a regra é clara. É um discurso, assim, ridículo, ridículo, ridículo. Mas quando é o contrário, mano, quando é para o lado dos caras, mano, é um Deus nos acuda e agora o Vasco pretende ir na CBF, entrar com uma representação na CBF pedindo para que tenham mais cuidado com eles, pedindo. Eu não entendi muito bem qual vai ser a apelação do Campelo. Diz aqui, ó, o Vasco estuda reclamação formal contra a arbitragem na CBF. Não é só o VAR. O que o Campelo quer? Que o árbitro já começa o jogo com 1x0 para o Vasco? Não, eu não entendo, cara. Eu não entendo, eu não entendo. Eu não entendo. A gente teve ontem um domingo totalmente movimentado esse negócio de VAR. Teve o jogo do Corinthians que deu um monte de problema. Teve o Atlético Mineiro que teve um pênalti mandrake que ninguém fala nada, que ninguém toca no assunto. E teve o gol do Cano que foi anulado porque o braço do Guilherme Pá. E estava na frente. Acabou. Estava na frente. Estava na frente. A regra é clara. Um centímetro, um milímetro ou um metro na frente. Está na frente. Tem que ser anulado. É isso. E ponto final. Então, rapaziada, o Vasco vai entrar com uma reclamação formal aí na CBF para reclamar do que aconteceu no último domingo. Vamos falar agora do Arrascaeta. Mano, se eu pedir desculpa vocês aqui, aqui em casa está com um problema na luz. Precisa arrumar um eletricista urgente, mano. Está com um problema na luz. Quer a luz ficar fraca, ficar forte, ficar fraca, ficar forte. Está brabo. Se liga. A Arrascaeta, como todo mundo já sabe, está lesionada. Muita gente me perguntando se ele já seria desconvocado e voltaria para o Brasil. Não. Ele vai ficar em Montevidéu, na capital do Uruguai, se tratando até a próxima quinta-feira. E só na quinta-feira, que é quando termina a data FIFA, ele volta para o Brasil para poder se reapresentar ao Flamengo. Então, ele permanece por lá. Ele vai ficar por lá mesmo até na próxima quinta-feira e vai desfalcar o Flamengo, como eu disse, pelo menos mais cinco jogos. Desfalca amanhã contra o Goiás, quinta contra o Bragantino, domingo contra o Corinthians. Na semana que vem, contra o Júnior Barranquilla. E no próximo domingo, contra o Inter, tendo grande chance de voltar a atuar pelo Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Antes de passar, qual é essa ótima notícia? Qual é essa ótima notícia que você tem? Deixa eu falar aqui. O Flamengo ontem jogou, entrou em campo duas vezes pelas categorias de base. Pelo Sub-20, infelizmente perdeu por 2x0 para o Atlético Paranaense na Gávea. E pelo Sub-17, empatou com o Ceará por 2x2, lá na cidade do Vozão, em Fortaleza. A base do Flamengo aí não está tão afiada como os garotos da base que subiram profissional. Provavelmente seria essa falta que os garotos estão fazendo lá nas categorias de base. Mas deixa, deixa que daqui a pouco eles vão se encaixar lá. Mauricinho é um técnico competente, Mauricinho é um bom técnico. E daqui a pouco o time vai se encaixar por lá também. Qual é a ótima notícia, Flazueiro? A ótima notícia, mano, é que o Jordi Guerreiro, aquele que assumiu o time quando o Domenech saiu, está recuperado e volta hoje ao centro de treinamento Ninho do Burco. Hoje, Jordi Guerreiro está voltando ao centro de treinamento Ninho do Burco. Cara, importantíssimo isso. O Jordi Guerreiro tem uma identificação enorme com o time. Os caras gostam dele. A gente viu, né, até nos dois jogos que ele pôde comandar o time jogando muito mais solto, o time jogando muito mais pra frente. Muita gente pedindo pra que o Jordi Guerreiro assumisse no lugar do Domenech. É claro que é essa resenha, gente. A galera gosta da resenha, não tem jeito. Mas, graças a Deus aí, testou ontem negativo, ele que havia testado positivo na semana retrasada. Ontem testou negativo e, graças a Deus, está de volta no nosso Mengão. Vai voltar aí, Deus queira que 100%, pra ficar tudo certo, pra ficar tudo bem aí também com o Jordi Guerreiro. Ó, quer comprar camisa, calça, bermuda, tudo do Mengão? Mano, loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Lá você encontra todos os produtos do Mengão, tudo original e chega na sua casa. É muito simples, só chamar eles no WhatsApp, tá? 21-998-64-6665. Eu vou repetir. 21-998-64-6665. É o telefone da loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Agora, falar aqui sobre o negócio do Keno. Mano, os caras não cansam de passar vergonha. O Keno, no final de semana, foi perguntado sobre a tabela e tal. E daí, do nada, mano, do nada o Keno me solta. Não, a gente tem que parar de pensar no Flamengo e pensar só na gente. Mano, mas quem disse que o Flamengo estaria pensando no Atlético? Agora, ficou muito claro que os caras... O cara tá na ponta da tabela. Tem três pontos na nossa frente. Fica muito claro que os caras só pensam em nós, mano. Só pensam na gente. O Atlético não disputa Libertadores. O Atlético não disputa Sul-Americana. O Atlético não disputa Copa do Brasil. O Atlético não disputa nada nesse momento. Não disputa nada. Só disputa o Campeonato Brasileiro. E os caras, mesmo assim, se mantêm focados em nós, cara. Se mantêm preocupados com a gente. Se mantêm o tempo inteiro focados na gente. Eu acredito que agora, pro segundo turno, o Atlético vai se desidratar, mano. Eu acredito, não acredito que vocês vão manter essa pegada que eles estão. Até porque, mano, o próprio Keno aí já alegou que eles estão pensando muito na gente. E, mano, quando você vigia muito a vida dos outros, a sua acaba ficando pra trás. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí é uma lei normal da vida. Não tem nem muito pra onde a gente correr. Agora, você quer ganhar uma camisa do Mengão oficial? Vou te ensinar como você pode ganhar uma camisa do Mengão oficial. Como, Flazoeiro? Primeiro passo. Primeira coisa que você tem que fazer. Baixar o aplicativo do Flazoeiro. Como é que eu faço? Vem aqui na Play Store, no seu celular. Aqui, Play Store. Você vem aqui e escreve aqui, Flazoeiro. Pronto. Flazoeiro. Vai aparecer aqui o aplicativo. Aí você vem aqui em instalar. No teu caso, vai ser instalar. Você vai instalar, vai baixar o aplicativo Flazoeiro. Nele você vai ter todas as notícias. Tudo o que acontece. Ontem teve sorteio de camisa. E quem ganhou ontem foi um rapaz chamado Rodrigues Hotz. Acho que é esse o nome dele. Ele é de Juiz de Fora. Eu não consegui falar com ele ainda, mas é isso. Ó, todas as notícias. Saiu o vencedor do Bolão. Fora de casa, sobre 17 empatas. Lesão de Arrascaeta. Flamengo treina nesse domingo. Flamengo treinou ontem. Tudo o que acontece sai aqui. Mas você vai vir aqui no Bolão. E aqui no Bolão, você vai dar o seu palpite no jogo. Todos os jogos do Flamengo têm sorteio. Todos. Todos. Às vezes o pessoal fica um pouco chateado, porque algumas pessoas ganham, outras não ganham. Mas todo jogo tem sorteio de camisa do Mengão. Todo jogo tem sorteio de camisa do Mengão. Então você que quer participar da brincadeira, é muito fácil. Baixe o aplicativo. O nome dele é Flazueiro. Vai lá no Bolão e participe da brincadeira. Você vai ganhar. Só ganha quem participa. Não adianta você querer ganhar se você não participar. Então participa. Se você acertar o placar, você concorre a uma camisa do Mengão. Então dá lá o seu palpite. Flamengo e Goiás. Na próxima... Amanhã, né? Flamengo e Goiás. Amanhã você pode ganhar uma camisa do Mengão. Valeu? Rapaziada, o de hoje foi isso. Agradecer a vocês por tudo. Eu estou indo agora, lá para São Gonçalo. Porque vai ter uma festa que a gente preparou lá para as crianças. Pedir a vocês para ficarem atentos nas minhas redes sociais. Isso é tudo postado por lá. À tarde também eu devo postar alguma coisa por aqui. E a gente vai manter vocês informados na medida que as coisas forem acontecendo. Beleza? Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Vocês já sabem. Valeu. E... É nóis.